Pensa rápido, o que significa Actually, Fabric e Pretend? Se você respondeu atualmente, fábrica e pretender, tá errado. Presta atenção que esse vídeo é pra você. Se você está me conhecendo agora, eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e você está no Cai Como Uma Luva, o canal de inglês com entretenimento deste Brasil. Eu já peço humildemente o seu like pra ficar feliz, a sua inscrição neste canal, acione o belzinho porque ele vai te avisar quando tiver um vídeo novo aqui. E é claro, compartilha esse vídeo, mostra este canal pra mais uma pessoa que está aprendendo inglês, porque assim você ajuda o Júnior a crescer o canal. Vamos lá, rumo aos 40k, pessoal. Let's go, learners, let's go. Seja mais um learner aqui deste canal. Vamos lá então, falsos cognatos em inglês. Falsos cognatos é uma coisa que parece que é, que é, mas não é. Existem vários falsos cognatos em inglês e eu separei aqui três pra mostrar pra vocês. Primeiro, o falso cognato é o famoso actually. Actually. Repeat with me. Actually. Muito bem. Actually não significa atualmente como muitas pessoas pensam, e a própria palavra induz você a pensar, não é? Muitas pessoas, ah, actually atualmente. Saquei, teacher. Não, não é por aí não. Então, actually significa na verdade, na verdade. So, for example, actually I don't wanna go there. Actually, I don't wanna go there. Na verdade, eu não quero ir lá, ok? E como que, então, teacher, como é que se diz atualmente então? Bom, atualmente você pode dizer nowadays, né, nowadays. Ou você pode até dizer currently, currently. Mas não actually, ok? Actually é na verdade. Próxima que eu separei aqui é a palavra fabric. Fabric. Repeat. Fabric. Bom, a palavra te induz a acreditar que significa fábrica, não é? Mas não é. Não é. Se você pensou que fabric era fábrica, não é. Fábrica, na verdade, é factory. Factory. Isso que é fábrica. Mas fabric é um falso cognato que significa tecido. É, meu. Tecido. Por incrível que pareça, fabric é tecido. Que legal, né? Wool fabric. Sei lá, o tecido de lã. Silk fabric. O tecido de... O que é? Seda? Isso. Esqueci o que é silk. O tecido de seda. E mais uma palavra aqui, ó. Essa é clássica. Essa é clássica. É a palavra pretend. Pretend. Ah, teacher, pretend é pretender. Não é pretender. Não é. Estou acabando com seus sonhos hoje no inglês, né? I'm sorry. I'm sorry. Pretender não é pretend. E sim intend. Se você pretende fazer alguma coisa, esse pretender de intenção é intend. Intend. Agora, pretend significa fingir. Fingir. É, pretend é fingir. So, I pretend to be okay. Sei lá. Eu pretendo estar bem. Pretendo até eu confundi, ó. Eu dou zero pra ele. Eu finjo estar bem. I pretend to be okay. Eu finjo estar bem. Qual dessas palavras que você costumava confundir? Quais dessas palavras que você já sabia? Deixa aqui embaixo nos comentários também, porque eu adoro ler as suas mensagens. Eu adoro interagir com vocês. Se vocês quiserem se conectar mais comigo, é só me seguir lá no Instagram, arroba Junior Silveiro Oficial. Tem várias dicas de inglês que eu posto lá todos os dias. E você também vai, enfim, acompanhar um pouquinho mais na minha vida, ensinando e compartilhando tudo no meio da bagunça. So, that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos, see you around. Bye. Temamonas. Olha lá, temamonas. E aí